E também em entrevista exclusiva à Líder TV, o prefeito informou que está sendo realizada uma testagem em massa no município aqui nesse. Então, antes que a gente pensou em estar testando, disponibilizando esses testes para a população. Hoje, inclusive, a gente está atingindo um público em alvo de 20 a 30 anos, onde serão disponibilizados 100 senhas na parte da manhã e 100 senhas na parte da tarde, a partir das 9 horas às 3 horas. E amanhã, com o público de 31 a 40 anos, da mesma forma, 100 senhas no período da manhã e 100 senhas no período da tarde.